Música Sobre a denúncia de descarte irregular de lixo hospitalar mostrada ontem aqui no Jornal em Tempo, a Ecomix, empresa de moagem e tratamento de resíduos, enviou nota garantindo que faz o descarte correto dos resíduos e com segurança para o meio ambiente. A empresa ressalta que está há sete anos no mercado e passa por fiscalizações regulares dos órgãos de controle ambiental. Informa também, em nota, que tem a licença de operação regular e que segue a risca a política nacional de resíduos sólidos. E olha que interessante, um projeto da Universidade do Estado do Amazonas utiliza fungos do fundo do rio Amazonas para a produção de novos medicamentos que podem auxiliar no combate aos mais diversos tipos de câncer. Veja na reportagem. A descoberta de novos compostos bioativos é o primeiro passo para auxiliar no desenvolvimento dos medicamentos, capazes de combater a proliferação de células cancerígenas. A pesquisa, iniciada em 2015, virou projeto nas mãos do professor Hector Cullen, pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas. A maioria dos fármacos que nós temos no mercado hoje, eles são oriundos ou pelo menos são inspirados nas moléculas, nas substâncias químicas que existem na natureza. A coleta da matéria-prima é bem trabalhosa. Então, inicialmente, a gente vai até um ponto após o encontro das águas, em uma região onde a gente acredita que seja livre da ação antrópica, ou seja, da ação do homem, e nós usamos uma draga, como uma espécie de boca de lobo. Nós usamos essa draga para jogar dentro do rio, ela desce a uma profundidade de aproximadamente 30 metros, e nós coletamos aquele sedimento, a lama do fundo do rio Amazonas. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer aponta que mais de um milhão de novos casos da doença devem surgir somente este ano. No futuro, projetos como esse podem diminuir os índices da doença. A palavra é futuro mesmo, pois o medicamento pode entrar no mercado só daqui a 20 anos. Débora está no projeto desde o começo e é responsável também pela coleta e análise dos fungos amazônicos. Eu acredito no nosso trabalho e no trabalho dos meus amigos, principalmente do nosso orientador, e eu acho que a gente tem expectativas bem grandes para o futuro. Na fundação do câncer em Manaus, o número de pacientes em busca de tratamento aumenta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os cânceres de maior incidência no Amazonas são nas mulheres, colo do útero, de mama, intestino, pulmão e tireoide. Nos homens, próstata, pulmão, intestino, estômago e boca. Segundo a pesquisa, uma quantidade infindável de fungos amazônicos pode trazer a cura para várias outras doenças. Mais de 100 fungos foram identificados. Todos apresentaram atividade molecular anti-câncer. E olha como uma espécie de precaução para evitar possíveis acidentes, o Ministério Público Estadual realizou uma reunião com órgãos fiscalizadores e representantes da mineração Taboca, que opera a mina de estânio em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Uma reunião emergencial. A pauta? Discutir ações que serão tomadas para evitar uma tragédia ambiental aqui no Amazonas, semelhante à de Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais. De acordo com um relatório do Departamento Nacional de Produção Mineral, divulgado em 2015, após Mariana, Pitinga concentrava 10 das 15 barragens com alto risco de rompimento. Existia inicialmente a informação de que as nossas barragens apresentavam um grau de risco elevado, o que foi desconstituído agora nessa reunião. O Amazonas possui 39 barragens, das quais apenas 3 apresentam dano potencial associado ao alto, ou seja, em caso de acidente, causarão grandes impactos ambientais. Então nós temos hoje, nesse cenário, 3 empreendimentos, 3 projetos desses de barramentos, que estão com dano potencial associado ao alto, em que a gente tem que ter cautela, tem que ter toda a questão do cumprimento. Todas as 3 estão com o seu laudo de estabilidade confiável, atestado pelos profissionais habilitados da área. O representante da mineração Taboca diz que hoje, as barragens da empresa não oferecem riscos. Hoje nós temos na barragem A1 mais de 50 milhões de metros cúbicos armazenados. O método construtivo é totalmente diferente do método construtivo de todos os acidentes que ocorreram no estado de Minas Gerais. Nós consideramos que a atividade mineral é diferente, a geologia do estado do Amazonas é diferente, então são coisas totalmente diferentes. Nós estamos inseridos no meio da floresta e nós não temos, próximo às nossas atividades, comunidades como em Minas Gerais. Outra barragem que chama a atenção das autoridades e também oferece risco é a da hidrelétrica de Balbina, também em Presidente Figueiredo, e operada pela Eletrobras. A empresa não compareceu à reunião. Apesar das preocupações, o IPAM afirma que o risco de acidentes é baixo. Mas hoje a gente chega aqui no Ministério Público Estadual dando a garantia, como órgão fiscalizador, como órgão licenciador, de que não há, não há nenhuma relação do que aconteceu com Brumadinho e anteriormente com Mariana, associar qualquer tipo de relação com o estado do Amazonas. Qual o princípio? Boa noite para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto